Alô my friends, RetroStu aqui como sempre e hoje venho fazer um pequeno vídeo de aquisições, por isso mais nada a dizer, vamos lá começar. Então my friends, vamos lá a um pequeno vídeo de aquisições, não tenho uma tonelada de coisas infelizmente porque anda tudo super caro e ultimamente a minha vida tem havido outro tipo de prioridades, por isso colecionar é muito giro e adoro jogar, mas nem sempre se pode andar a correr atrás e a comprar toneladas de jogos. Os primeiros jogos que eu vou falar foram os jogos que eu adquiri na Mr. Zombie, é uma loja incrível, vou deixar o link da Mr. Zombie mais abaixo, vocês procurem no Facebook. Jogos incríveis, preços muito bons e mais uma vez, obrigado my friend, vamos lá começar com os teus jogos. O primeiro jogo que eu tenho aqui, que trouxe da Mr. Zombie foi o Puyo Puyo 2 para a Super Famicom, vejam bem o estado desta caixa, jogo, manual, tudo, incrível, é um jogo muito divertido, muito igual à mecânica do primeiro, claro, mas é um Puyo Puyo e para quem gosta deste jogo de puzzle e deste estilo, vai adorar e muito recomendado da minha parte my friends, por isso, check out Puyo Puyo 2. Vamos lá continuar, os outros dois jogos que eu trouxe já não foram do Super Famicom, foram do Famicom, e toda a gente sabe que eu sou doido por Famicom e TV Game, clones de primeira geração, e neste primeiro caso até um jogo que eu já tenho na NES, mas que adoro ter o formato de Famicom também, que é o Xevious, mais uma vez numa caixa num estado incrível, Space Shooter muito giro, grande clássico e muito bom de aumentar a coleção, mais uma vez completo, caixa, manual, impecável. E o último foi uma novidade para mim, já tinha ouvido falar, nunca tinha jogado, isto é da Hudson Soft, que é o Challenger, é um jogo muito básico, muito estilo, mesmo muito retro, é um 8-bit, mesmo numa fase inicial, e o que é que eu posso te dizer, estou a gostar muito do jogo, apesar de não ser graficamente incrível, e recomendo também, e é um jogo giro, divertido, Challenger, por isso, se tiverem a oportunidade, experimentem, vão gostar, se gostar é mesmo muito de retro, mesmo 100% retro, este jogo tem um aspecto muito antigo, e é divertido, difícil, mas divertido. Vamos lá continuar, ainda dentro desta linha Famicom, mas agora um TV game, mas lá está, é um TV game, é de primeira geração, é full board, e é incrível, e a primeira vez que eu olhei para este card pensei, é o Tetris normal, por isso pensei, bem, vou trocá-lo ou vendê-lo, mas depois de experimentar, o que é que eu descobri? Isto é o Tetris 2, mais o Bombless, e é uma versão do Bombless que eu nunca tinha visto em 8-bit, muito gira, muito apelativa, com os cenários muito interativos, está sempre a acontecer qualquer coisa no cenário de fundo, um jogo muito à frente, e olhem, se tiverem a oportunidade de arranjar o Bombless para a Famicom, se for igual a este, vale bem a pena. O último jogo que eu vou falar hoje, antes de começar a falar de outras coisas, é um jogo que eu já tinha, e eu não pude estar presente nesse evento, mas é o meu card de Doom, assinado pelo pai de um dos criadores do jogo, John Romero, mais uma vez, Marco, Daniel, Raider, estiveram lá, Tiger, toda a equipa da produção da Sigma, infelizmente nesse dia não pude estar presente, mas o meu card foi, o Marco levou o meu card, e ele assinou o meu card do Doom, por isso este jogo tentado guardado numa caixinha, só o tirei para este vídeo, e é uma honra poder ter o jogo assinado por esta lenda dos videojogos, não é? Para quem gosta de first person shooters, naquele estilo old school, ter um card do Doom assinado pelo John Romero é qualquer coisa. A última coisa que eu tenho ainda relacionada com os jogos diretamente, é o manual de um jogo que eu ainda não tenho, mas que o meu migalhaço Retro Raider disse logo, bro, se quiseres podes ficar com isto, porque eu não tenho, não preciso, e eu disse claro, guarde, e quando o jogo aparecer, já tenho o manual, que é o manual do Tiny Toons para a Mega Drive, muito fixe my friend, muito obrigado. É sempre bom ter, porque um dia pode aparecer um jogo sem manual, e olha, já cá canta. Agora vamos a outras coisinhas, tenho aqui a última coisinha que eu vou falar relacionada com os jogos diretamente, este Pac-Man que encontrei numa feira, muito giro, ah, aquele Tetris também é de uma feira, mas pronto. Este Pac-Man que encontrei numa feira, muito giro, muito engraçado, tal, sai a língua, muito giro, muito engraçado, foi super barato e achei extremamente giro para pôr na minha protelera de jogos, está muito, muito engraçado. E a última coisa que eu encontrei, não foi numa feira, mas foi em lojas dos atos, e eu vou falar de preços, eu não costumo falar de preços, mas tenho que falar. Primeira vez que eu fui lá, encontrei dois por 1,5€ cada, e trouxe-os, trouxe dois Thundercats, num estado incrível, são da LJN, são de 1985, são da linha original, obviamente não tem as armas nem nada, mas também por 1,5€ cada um, ainda com as mecânicas todas a funcionar corretamente, muito giro, e eu tive alguma da minha infância no Canadá também, e isto faz parte dos meus sábados de manhã e domingos de manhã, de ver desenhos animados. Passado um tempo, volto a essa loja e encontro mais duas figuras de Thundercats da LJN, por 1,5€ também cada uma, é pá, muito giro, estão num estado incrível, são originais, já fui confirmar, e é daquelas oportunidades, não é obrigatoriamente relacionado com os jogos, mas foi tão barato e tão giro que eu aproveitei e juntei à minha coleção, e adoro tê-las na protelera para exibir. E pronto, my friends, é assim, este pequeno vídeo de aquisições, vou voltar um bocado aos vídeos, porque tive parado, parado 3 semanas de fazer vídeos, e os últimos 15 dias para mim foram um pouco chatos, apanhei o vírus da moda, não vou falar em nomes porque não se pode, e posso-vos dizer, my friends, ainda bem que estava vacinado, sinceramente não sei onde é que eu apanhei, tenho sempre todos os cuidados, mas é um bocado a história da releta russa neste momento, isto do vírus, nós nunca sabemos como é que vamos apanhar, nem como, continuo a ter o máximo de cuidados, eu passei um mau bocado, passei, os dois primeiros dias foram horríveis, e uau, foi difícil, mas pronto, já cá estou, estou bem, já estou ativo, já voltei a dar aulas, já vou voltar a trabalhar entretanto, já vou voltar a ir a caça, a feiras, se houver oportunidade, e my friends, mais nada a dizer, fiquem bem, muito obrigado por continuarem a me apoiar, mesmo durante todo este tempo que eu estive ausente, e por estarem cá sempre no meu canal, fiquem bem.